Na semana do dia 14, agora, em junho, nós teremos aqui o evento Pane no Sistema. Um evento 100% gratuito e você pode fazer a sua inscrição pelo link que acompanha esse vídeo ou no paninossistema.com. Um dos temas que nós vamos abordar é análise política. E não tem como fazer análise política sem mapear os principais atores aí no tabuleiro do jogo político. E aí surge algo bem interessante. Quem decide as políticas públicas, de fato? Quem produz as notícias que você lê? Há alguma agenda por trás? Ninguém representa melhor a agenda globalista, esquerdista, do que a Open Society do George Soros, que derrama dinheiro em ONGs e outras organizações que implementam a agenda de esquerda. Uma matéria da Gazeta do Povo joga a luz sobre o tamanho da influência que o sujeito tem no Brasil. Apenas entre 2016 e 2019, 118 instituições receberam mais de 100 milhões de reais da Open Society. Sem contar as verbas repassadas diretamente a pesquisadores, indivíduos, ativistas, que não entram nessa conta. Quais são os objetivos da Open Society? Desencarceramento em massa, vendendo a tese dos criminosos como vítimas da sociedade, desarmamento civil, ativismo racial, ativismo gay, ideologia de gênero, liberação das drogas, defesa do aborto, imigração sem restrições, ou seja, toda agenda socialista globalista. Entre os agraciados com a montanha de dinheiro, Instituto Igarapé, da Ilona Sazobó, aquela especialista, entre aspas, em segurança pública, que o Sérgio Moro queria levar para o Ministério da Justiça, quando ele ainda era ministro. O Instituto FHC, o site Quebrando o Tabu, a Abrage, Folha de São Paulo, Comissão Passoral da Terra, e até a JUF, Associação dos Juízes Federais do Brasil, além de várias outras ONGs e coletivos. Há também forte presença de institutos voltados para a formação de jornalistas, como a Escola de Jornalismo e a Abrage. Vários coletivos de jornalismo alinhados à extrema esquerda recebem verbas, como a Ponte e Jornalismo. E jornalistas individualmente também recebem bolsas de estudos, especialmente para estudo no exterior. Ali no site da Gazeta do Povo, onde tem a matéria, tem ali a lista. Associação de Direitos Humanos em Rede, Conectas, 2 milhões e 400 mil dólares. Instituto Soda Paz, 1 milhão e 800 mil dólares. Instituto Igarapé, 1 milhão e meio de dólares. Instituto de Defesa e o Direito da Defesa, 1 milhão e 100 mil dólares. Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 1 milhão de dólares. Vejam que o grosso da grana é dado para institutos que defendem essas teses de necessidade de diminuir o encarceramento de pessoas, de criminosos, porque isso seria negativo para a sociedade, essas pessoas são vítimas. Nós não devemos colocar bandidos na cadeia. Basicamente, essa é a tese. E vejam o quanto esses institutos são influentes. Aqui só para dar um exemplo. Há uma matéria sobre como aqui um ministro do Supremo fará um projeto aqui, Diálogos Policiais e Judiciários, que terá apoio do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, entidade reconhecida por seu trabalho na produção e compulação de dados e informações sobre segurança pública. Então, qual seria o objetivo? A ideia é controlar a pesquisa sobre sistemas que farão influência direta na imposição da agenda. Por exemplo, sobre segurança pública, um estudo feito pelo Fórum será usado pelo Supremo e poderá decidir essas políticas públicas a respeito. E qual tem sido a política pública brasileira? Diminui a severidade da lei, impossibilita ou quase impede a capacidade de processar bandidos e colocá-los atrás das grades, especialmente para aqueles que têm algum dinheiro. E a gente vê o resultado disso no dia a dia. O Brasil como um dos países com o maior nível de violência do mundo. Na extrema imprensa, quando você ouve um especialista falar sobre qualquer um desses temas caros a George Soros, provavelmente esse jornalista foi bolsista do sujeito ou foi influenciado direto ou indiretamente por alguma organização controlada pela Open Society. E o entrevistado também. Isso ocorre além do controle que a esquerda já exerce no meio acadêmico e no meio cultural. A estratégia de dominação da Open Society segue o princípio da hegemonia do filósofo comunista António Gramsci e o uso de ONGs definida pelo ativista de extrema esquerda americano Saul Alinsky. Agora compare com a quase inexistência de verbas para a implementação da agenda de direita. E ainda pior que isso, qualquer empresário que se aventure a financiar ativistas conservadores corre o sério risco de ser perseguido pelos jornalistas, entre aspas, pela extrema imprensa do Soros, ou pela própria justiça. Ou a gente não viu empresários que resolveram financiar algumas coisinhas sendo alvo de inquéritos simplesmente pelo fato de terem apoiado conservadores. Então eu vou deixar aqui a matéria da Gazeta do Povo, do link que acompanha o vídeo, e também o link para um documentário da Brasil Paralelo que fala um pouquinho sobre a influência de George Soros no Brasil. A atuação da Open Society representa apenas a ponta do iceberg. Há dezenas de outras fundações que atuam com os mesmos objetivos, como a Fundação Ford, a Fundação Rockefeller, a Fundação Oak, a Omidar Network, o Luminati, só para citar alguns casos. Vejam, isso é a destruição do princípio da democracia representativa, porque ao invés das políticas públicas serem definidas pelo voto que nós damos para representantes e haver um debate de ideia sobre como nós devemos organizar o Estado, o que nós temos são fundações estrangeiras com verbas multimilionárias definindo quais são os tópicos da agenda pública que devem ser seguidas e influenciando o debate de maneira definitiva, já que todos esses especialistas, esses pesquisadores, esses jornalistas e outros influenciadores vão ter uma opinião única, que é a opinião da implementação da agenda que nós acabamos de mencionar. E essa agenda leva ao que? Essa agenda leva ao autoritarismo, essa agenda leva à concentração de poder e, em última análise, a censura impede que esses temas possam até ser debatidos. Não por acaso, essas fundações são as mesmas que financiam as tais agências de fact-checking e outros órgãos que desenvolvem essa ideia de controle do fluxo de informações na internet. Então, só um pequeno exemplo do que nós estamos falando. Se você se interessou, faça aí sua inscrição, paninossistema.com Nós vamos falar bastante sobre esses assuntos lá no evento. Até mais. Tchau, tchau.